Os seminaristas da Fraternidade São Boaventura de Campo Largo, Paraná, três Lucas Moreira Almeida, de Vila Velha, Espírito Santo, e Bruno Dias Deus, de Itabon da Serra, São Paulo, vivem o período de férias do curso de filosofia, uma das etapas de estudos para a formação de sacerdote. Lucas cursa o terceiro ano de filosofia, e Bruno o primeiro. Aqui vieram conhecer o trabalho na paróquia, as ações sociais e de solidariedade e a comunicação realizada pelos freios da paróquia São Pedro Apóstolo na Rede Selinalta. Lá em Campo Largo, onde a gente mora, no convento São Boaventura, no bairro Rondinha, a gente tem já algum trabalho sendo feito na área da comunicação. Nós temos um programa semanal que é retransmitido com outras emissoras parceiras pelo Brasil afora, e o intuito principal desse estágio aqui em Pato Branco é conhecermos a presença franciscana, um pouco mais de perto, presencialmente, a gente que está na etapa da formação. Então, aliado aos estudos acadêmicos, a gente também prioriza esse estudo, esse contato presencial com as nossas fraternidades. Tanto Lucas quanto Bruno testemunham que a filosofia é uma ciência que ajuda a aproximar as realidades, sendo um período importante de formação. Quando a gente fala de filosofia, a gente não pode esquecer que também se trata de experiências humanas, de um modo do ser humano estar, de se compreender, de se relacionar, e tudo isso é importante, tudo isso ajuda a nossa formação, a pessoa que nós somos, do frade que nós queremos ser. Há um certo estereótipo que o estudo da filosofia, principalmente, é um estudo muito intelectual, muito teórico, mas aproximar a filosofia da experiência prática é também um dos intuitos da formação do franciscano. Então, mesmo estudando filosofia, a gente não desvincula esse contato presencial, esse contato humano, corpo a corpo, podemos dizer assim, com as realidades onde a gente está. Os dois estudantes franciscanos têm boas expectativas deste período de férias aqui em Pato Branco. A expectativa é poder aprender com os confrades que aqui estão com o profissionalismo e a experiência deles nessas áreas que acho que vem agregar a nossa formação ao longo da nossa caminhada. O povo tem uma história franciscana também. Então, os frades vieram daqui, mas não são os únicos franciscanos. Foi criada toda uma comunidade, todo um jeito próprio desse povo viver também o franciscanismo. E eu venho aqui também conhecer mais de perto como é a atuação dos frades, como é essa experiência franciscana do povo, quais são as atuações, onde estamos, como é que fazemos, como é que é o nosso jeito. E é assim que eu estou com esse espírito de querer aprender, de querer conhecer.